Vejo que esse mais gentil, um aplauso! Quer me pegar, vem, quer me pegar, vem Ouça seu papo gostoso, seu Caí, tá tudo bem Quer me pegar, vem, quer me pegar, vem Ouça seu papo gostoso, seu Caí, tá tudo bem É o quarto de empregada Me amassa, me beija, me bota no seu colo, vai mãe Então eu vou arrochar E joga todo esse teu charme pra poder me ganhar Usa toda sua malícia se quiser me conquistar Eu conheço seu tipo, é do jeito que eu gosto Eu vou entrar no seu joguinho e contigo eu aposto Eu vou te ganhar, você vai ver Mas eu logo te avisando que eu não jogo pra beber Pois se quer brincar, também tô nessa Tu finge que falar a verdade, eu finjo que acredito a peça Quer me pegar, vem, quer me pegar, vem Ouça seu papo gostoso, seu Caí, tá tudo bem Quer me pegar, vem, quer me pegar, vem Ouça seu papo gostoso, seu Caí, tá tudo bem Mas eu não posso negar que você é meu seu fome E tá ficando sério, tu é correndo perigo E tá me deixando maluco com essa boca de mel Mas não adianta, eu não vou ser o seu troféu Eu vou te ganhar, você vai ver Mas eu logo te avisando é que eu não jogo pra beber Pois se quer brincar, também tô nessa Fim de falar a sua verdade, eu finjo que acredito a peça Quer me pegar, vem, quer me pegar, vem Lança seu papo gostoso, seu Caí, tá tudo bem Quer me pegar, vem, quer me pegar, vem Lança seu papo gostoso, seu Caí, tá tudo bem Quer me pegar, vem, quer me pegar, vem Vem pro quarto de empregada, se Caí, tá tudo bem Quer me pegar, vem, quer me pegar, vem Eu vou fazer amor gostoso, seu Caí, tá tudo bem Uh! 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 Seu papo gostoso, seu Caí, tá tudo bem Quer me pegar, vem, quer me pegar, vem Vem pro quarto de empregada, se Caí, tá tudo bem Quer me pegar, vem, quer me pegar, vem Brgersollens Aí 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 aí